Eles fizeram realmente um neném aparecer aqui para o brasileiro, essa geração nova de vascaínos que sofreu tanto e eu pude dar um pouquinho de alegria para eles e recebo essa alegria assim cada dia, cara. Então é só, é uma coisa assim muito única, cara, é uma coisa mútua, sabe? Então eles sempre vão ter meu amor para sempre e pode ter certeza que eu deito de mim nesse clube, amo esse clube, amo vocês e logo logo nós estamos juntos de novo. É isso aí, muito obrigado. Uma missão que eu queria cumprir, sabe? Eu vim com o objetivo e depois virou uma missão mesmo, então eu pude ter retribuído isso daí para eles ter parado com essa missão cumprida, realmente uma coisa que me deixou muito feliz e é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado.